Muitos preferem ter armazenado no seu próprio computador mapas cadastrais para consulta e confecção de layouts de mapa. Bases cartográficas, dados fundiários, de infraestrutura, de limites administrativos, de uso e cobertura. O fato é que alguns desses dados não têm uma natureza muito dinâmica, como por exemplo a drenagem. A remodelagem dos rios acontece muito lentamente ao longo do tempo, salvo nas planícies pantaneiras, onde a alteração brusca dos custos dos rios é um fenômeno já conhecido. Por outro lado, dados cadastrais fundiários são atualizados frequentemente quando os imóveis são desmembrados, remembrados, fusionados, parcelados, sobretudo no país com as dimensões do Brasil. Outros mapas necessitam de dados atualizados em tempo real ou quase real, como por exemplo a situação dos reservatórios e dados de fiscalização, a exemplo das áreas de embargo do IBAMA e de desmatamento do INPE. Esses dados estão disponíveis em repositórios digitais de órgãos públicos. E para se manter atualizado, principalmente em relação aos dados cadastrais mais dinâmicos, o usuário precisa consultar e baixar as camadas de informação com uma certa regularidade a partir desses repositórios. Mas acontece que esses mesmos órgãos públicos, além de empresas e outras instituições geradoras de informação espacial, também provém acesso aos mesmos dados através de serviços web, como o WMS, o WFS e o WCS. Você sabe consumir esses serviços em ambiente SIG? Nesse tutorial, vamos mostrar como usar um serviço WFS no QGIS. O dado espacial que vamos usar é a cobertura de aeródromos no Brasil. Uma informação estratégica, principalmente para você que trabalha com drones. E gostaria de ter essa informação mais disponível, completa e atualizada possível. Vamos lá então. Bom, vamos começar pelo site da INDI, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Aqui você poderá encontrar um catálogo de geosserviços organizados por instituições. Para cada instituição, você vai encontrar até três protocolos de dados. WMS, WFS e WCS. Eu não vou aqui tratar da diferença entre eles, mas resumidamente WMS são dados no formato de imagem. WFS são representações no formato de geobjetos. E WCS é o protocolo de representações geocampo. Na lista de instituições, vamos procurar por ICA, Instituto de Cartografia Aeronáutica. Aqui está. E antes de acessar um desses geosserviços, vamos clicar em mapas, para que eu possa mostrar como podemos rapidamente consultar os metadados de uma camada de informação. A camada de interesse é aeródromos. Quando a gente clica nessa caixinha, ele me mostra rapidamente todos os aeródromos no Brasil. Agora, vamos clicar no nome da camada e observe que nessa janela aparecem opções para que você possa fazer o download do dado no formato shapefile, kmz e csv. Mas eu não quero fazer isso, eu quero usar o geosserviço. Mas antes, vamos ver os metadados clicando sobre esse botão. Vejam que o título da camada é Aeródromos do Rota Air. E que as informações originais são da ANAC e do DCR. Aqui não aparece a data da última atualização, mas esses arquivos do ICA costumam ser bem atualizados. Agora, vamos voltar para o catálogo de geosserviço do site da Indy. E agora sim, eu vou clicar sobre o protocolo WFS. Vou copiar esse endereço e vou abrir o programa QGIS. Bom, só a título de informação, eu estou usando aqui a versão LTR 3.10.8. E na interface do QGIS, para acessar o geosserviço, isso deve ir até o menu camada, adicionar camada E aqui ao lado, procurar por adicionar camada WFS. Ou ainda mais fácil, você pode vir até aqui na barra de ferramentas lateral e procurar por esse botão, adiciona camada WFS. Abre então uma janela chamada gerenciador de fontes de dados. Você deve clicar em novo. Veja que eu já tenho aqui um serviço já cadastrado, da Embrapa e do IBGE. E agora vamos cadastrar um outro geosserviço. Então para isso, vamos clicar nesse botão novo. E aqui, eu vou dar o nome ao geosserviço, vou chamá-lo de ICA-WFS. No campo de URL, eu vou colar o endereço que eu copiei. Ok? Em seguida, você deve carregar o serviço, selecionando aqui através do botão conectar. Aparece então na tabela dessa janela, todos os serviços disponíveis para este URL. Correto? Na caixa de filtro, eu vou digitar Aero. E já aparece embaixo o tema do meu interesse. Então vamos selecionar o tema e clicar em adicionar. Vou fechar essa janela. Bom, agora nós temos o geosserviço de aeródromos ativado no nosso projeto. Vou apenas adicionar a esse projeto uma outra camada web, que é uma base de mapa online, que eu vou trazer do excelente plugin Quick Map Services. Então vamos lá. Vou adicionar aqui a camada da Bing Map. Aí está. Pessoal, abrindo a tabela de atributos dessa camada, vejam que existem diversos campos de informação que podem ser usados na sua consulta e seleção por atributos. Como o nome da pista, as coordenadas, o tipo de aeródromo e outras informações. Vejam que esse arquivo é formado por 5.798 registros de aeródromos públicos, privados, militares e combinações desses três tipos. Fácil, não é mesmo? Acho que a grande vantagem do geosserviço é que você não ocupa a memória do seu computador para armazenar dados cadastrais que são usados poucas vezes em determinados projetos, além de ter um dado atualizado. Agora só um ponto. Claro que você precisa de sinal de internet para acessar o geosserviço. Mas claro que através dos geosserviços é possível também exportar o dado de interesse para vários tipos de formatos e ter esse dado armazenado no seu HD. É isso aí pessoal, aproveitem para explorar outros serviços que estão organizados no catálogo da Indy. Tenho certeza que vocês vão encontrar boas surpresas lá. Obrigado por assistir, deixem seus comentários, compartilhem nossos vídeos e não deixem de se inscrever no nosso canal. Até breve!